Oi meus amores, boa tarde, boa noite, boa madrugada, mas é boa noite, é mais ou menos umas seis e pouca da tarde Gente, eu estava meio assumida, né? É, Rodrigo Franco? É! Mas passando aqui pra desejar aqui um final de março, né? Hoje são 31 de março Amanhã, 1º de abril, dia internacional da mentira Por que que você sumiu, Rodrigo Franco? Gente, olha o que aconteceu comigo Eu, eu acho que eu postei em alguns vídeos aí, né? Eu não estava muito bem de saúde Eu peguei uma dengue, né? Eu peguei uma virose E também eu acabei tendo aí uns probleminhas de saúde Devido a algumas coisas aí emocionais Que não vem aí, é, é o caso de merecer a falar, né? O que foi de ser resolvido, já foi resolvido Não vou falar sobre o assunto aqui Mas o meu sumiço mais foi porque eu tinha, né? É, começado a me curar aí de uma dengue E aí meu patrão pegou uma virose e eu acabei pegando também essa virose Mas já estou bem melhor, né? Estou de férias Peguei 15 dias de férias, né? Começam a partir de amanhã É, a contagem aí, né? 15 dias de férias E, hum, estava com saudade de vocês, galera Realmente estava com saudade de vocês Aqui parece que vai cair um temporário e eu no culto, né, gente? Pra quem não sabe, eu estou indo aqui no culto, né? Depois de quase 4 anos, eu, mais ou menos há um mês e pouco atrás Eu resolvi frequentar aí um culto aí em uma igreja, né? Frequentando o culto, né, gente? Por enquanto, eu só estou frequentando porque Hoje, por enquanto Olha meu batom Eu ganhei da minha consultora Nério Boscari Ela me presenteou com esse batom É a namorada de Samuel Que trabalha comigo Achei lindo a cor desse batom E o que eu estava falando? Eu estou frequentando os cultos Hoje eu ia, mas o tempo Está prometendo aí de cair um temporal E eu vou aproveitar, gente Colocar meu celular pra carregar Porque da última vez que teve um temporal aqui Meu celular ficou zero de bateria Mas eu estou muito bem, viu, gente? Muito bem mesmo Muito feliz Graças a Deus A saúde bem assim já estabelecida O que importa O que mais importa do ser humano É paz e saúde E é o que eu quero ter Já coisou, Pedro? A máquina? Hã? Posso pegar a extensão? Pedro? Quando terminar, você me fala, viu? E aí, gente, ó Está escuro aqui fora Só que está, ó Aí eu acredito que eu não vou no culto Está tendo relâmpago E trovão, ó Para vocês verem Está chovendo mesmo É melhor não arriscar Então, graças a Deus Já estou bem melhor E quem estiver com saudade de mim Deixe um like E quem também não estiver com saudade de mim Eu não estava um pouco lixando Se eu estava aparecendo ou não Deixe o like ou deslike Tá bom? Que o YouTube aí, né? Vai reconhecer que Eu estou ganhando like ou deslike E vai recomendar aí Os meus vídeos Aqui na plataforma Gente, ó Muito obrigada Boa noite Gente, eu emagreci um pouco Também, né? Devido a dengue E a virose Você perde aí o apetite Você perde o paladar Mas eu estou tomando vitamina Estou tomando suplemento alimentar Sei que estou tomando um monte de coisa Mas eu sei que de 63, mais ou menos Eu caí pra Eu caí pra Cair não Eu estou com 59 Mas agora eu acho que como eu estou melhorando Eu estou me alimentando Melhor Estou tomando um chá aí também Que ajuda E eu acredito que em breve eu recupero Porque geralmente, gente, eu não passo aí de 64 quilos Já cheguei a pesar 50 quilos Um tempo atrás aí Que eu prefiro não falar Já cheguei a pesar 50 quilos Eu chego a 62, 64 Tomando vitamina Como agora eu estou tomando a vitamina de imunidade E nela também é suplemento alimentar Eu vou também aproveitar e comprar aí uma vitamina pra Pra engordar É a vitamina que eu já tomo pra engordar E os meninos da farmácia falaram que com o suplemento Ganha massa muscular mais rápido E a partir de amanhã Se não vai ser chovendo também Eu vou começar a fazer umas caminhadas Devagar Mas eu vou fazer umas caminhadas É o meu projeto, né? Vamos ver se vai funcionar Mas tá passando aqui, gente Pra falar que eu estou por cá Que eu estou com saudade, tá bom? E um beijo E que todos aí Fiquem com Deus aí, né? Porque Deus está no meu coração E Deus está no teu coração Independente de qualquer coisa Deus é maior Deus é... Ele é que resolve tudo Não queira você resolver as coisas, né? É... no seu tempo Que tudo é no tempo de Deus, né? Então... Vida que segue, né? Muito obrigada aí pelo carinho Quem puder Deixa aí o like, tá bom? Que vai estar me ajudando muito Um beijo no coração E vou descansar Porque assim, gente Tira uma semana De folga De folga É bom Mas... É igual agora Eu vou tirar 15 dias, né? Eu vou poder ficar mais em casa Eu vou poder tomar A medicação e... E tipo assim... E aí você... Eu tomando a medicação E ficar mais um pouco Parada, né? Não acelerar o ritmo Eu acredito que, né? É... Eu possa... A... A me recuperar mais rápido Em termos de... Que a virose, gente A... A dengue Deixa a gente Sem apetite Sem paladar Sem olfato E deixa a gente Um pouquinho assim Desanimada Com o corpo doente É covid, Rose? Não Eu fiz teste de covid E não... Não foi covid É... O primeiro teste Que eu fiz também Deu dengue Que eu tava me recuperando Aí o segundo teste Que eu fiz, né? Que eu peguei a virose É... Eu fiz o teste também Não deu dengue No segundo teste E não deu covid Então foi a virose Porque minha... 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 Patroa pegou virose Primeiro meu patrão Pegou virose Minha... A filha do meu patrão Pegou virose E meu patrão pegou virose E minha imunidade, gente Estava baixa Entendeu? Então Parece que... A... A virose foi pior Do que a dengue Mas eu já tô bem melhor Nesses dias aí Que eu tô de fogo Vou fazer vídeo Pra vocês Eu vou parar aqui Com o vídeo Porque Tá Trovejando, né? E tá com relâmpago Lá fora Então é bom evitar Mas eu estou bem Graças a Deus Tomei um banho Agora à tarde Dormir Né? Que não tem coisa melhor Você deitar e dormir E... E não se preocupar Que... Segundona Você vai ter que levantar Pra trabalhar Então... É... Amanhã eu não vou ter que me preocupar Em levantar Que eu tenho que levantar Dez pras... Pras seis Ou seis e meia Mais ou menos Pra levantar Pra trabalhar Ó... Um beijo Muito obrigada A ele Tá bom? Fiquem todos em paz Né? Que... É... Deus possa Nos abençoar Né? Essa noite aí No final de... De março E... Nos abençoar Grandemente Agora A partir de amanhã No início De abril Que todos Fiquem aí Na paz do Senhor Né? É... Pra quem é evangélico E pra quem também não é Eu desejo aí também Muita paz Muita tranquilidade Muita saúde Né? Amor no coração Que isso é importante aí No coração De todos Beijo, Natinha Fui! Tchau! Belinha hoje não apareceu Gente Fui!